Sai! Sai! Vem! Você pode fazer! Vem! Eu tô cego! Oh meu Deus, é tão chico! O negócio aí! Ele ficou muito meado aqui, mas sobreviveu! Oh! Caramba! Tem um monte de nega ali! Perdemos! Oh, realmente? Ele estava escondendo! Ele estava escondendo! Ele estava escondendo! Ele estava escondendo! Ele era matLite! Olha! Ele estava escondendo! O engineer! Assim foi o horror seco! Meu dói, ele acaba escondendo ouveu! Meu doutor, ele abalou O que? O que? O que? O que? Nada, Dr. Zana. Vamos lá, vamos lá. Claro que não. Imagina. Ele mitou o zero. Eu tô ouvindo o Mini. I'm afraid of minis. Ah, meu. Ah, tá. Cadê? 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 Ah, mano. Tu mira e atira. Ok. Vou voltar pra fazer isso. É o maior simples, velho. Barretinho. Vai que eu não consigo, né? Tu mira bem no peito. Ok. Ah! Ah! Oh, f**k. Dead Pyro again. Show your face, monster. Die, monster. You don't belong to this road. Full Hero. Fire! F**k. O cara quase... Lore. Esqueci de pegar a vida. Como que um paro faz aquilo, mano? Ele entra na base e sai da base pulando, sem vida. Nah, minha vida. Engineer Guy down. I'm alive, my friend. I'm very alive. Ah, Leo, o crítico. Claro, o crítico. Como pude me esquecer da Valve e a Cérebra. O nego encontrou um mercenário, hein? Ah, tá. Parece que tem uma pessoa comunicativa no jogo. O foda é que ele tem número no nome. Vamos me disfarçar de Soldier, vamos ver. Não vai dar certo. O que? Disfarçar de Soldier? A maioria das vezes acreditam. Ah, um acreditou já. Magic, por que você não pegou o backstab? Eu não peguei a vida. Você vai correr, bicho? Ele morreu na queda. Ele morreu na queda. É que ele tomou um bloodshot meu, recuperou a vida. Veio aqui, tomou outro bloodshot meu, atirei com ele na bagaça lá. SMG. Só que eu só sei ter um tiro da SMG. O que é só o peso? Ah, caralho. O que você disse? O que você disse? Isso foi muito boa. Calma, achei que tinha que tirar algo. Merda, quem futeu futeu a vida? O cara tá achando que é uma futanária do pé. O de uma futanária? Não. Nossa. Eu nem me vi pra falar com vocês. O cara tá achando muito engraçado. O cara tá achando que é um cara te atirado, agora é boa. O cara é uma criança. É uma situação. Tchau. Dois Pyro nele, tá aí, empatou Ok Pode ser, está aí Ok, agora eu vou testar o Disfarce de Heavy Ele está com cara de mal Tem um Pyro aqui Sim, ele quer minha merda Ele quer minha merda De uma Futanária é foda, eu acho Vem cá, eu vou testar Vai dizer que ela não é uma Futanária F*** Lula todos os dias Não, o Lula é o Semi da relação Ele é o Homem mesmo Ele é o Semi Ué Melhor que é Semi Ai meu Deus, meu negócio Puta merda Vocês perderam o ponto Vocês perderam o ponto How the f*** did this happen Todo mundo acredita no Disfarce do Gordo Ah lol Menos o Pyro E o Scout O Scout levou um Trickstab, meu Eu vou Eu vou Eu vou Eu tô um B-Nail O título do vídeo Eu vou deixar Eu vou deixar um Teaseloo que o Fred vai A primeira coisa que ele olhar no YouTube Ele vai correr para assistir Nossa, 100% de velocidade Eu sou o Flash Homem mais rápido da Terra Alô Eu entrei errado Oh God, kill the Pyro, por favor Ele é meu O que eu fiz Oi Pyro Oi Pyro Oh damn Ah, ele foi bloqueado Ele foi bloqueado Ele morreu de queda NTR guy Yeah NTR guy Eu tô de médico O Demon me enviou Acho, ele vai estar me esperando Não, não me enviou Não, não me enviou Não, não me enviou How this could happen? Como coisa dessas acontece? Bem ruim Cara, eu errei 3 Easy Backstab nele ou mais Eu errei 10 Não, não Vai, vai meu seco Nossa Como assim, velho? Ah Nossa Essa porra de Vou me disfarçar de Scout, velho Isso vai ser engraçado Vou ficar pulando Numa piruleta É assim mesmo Eu quero morrer Mas eu vou morrer Fim Eu sei Fim 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 jar O que é uma Fultonaria among the Fultonarius? Cara, quando eu tenho um frame eu consigo fazer tanta coisa, tu não tem noção. What are you living doing? Isso, turn you back to me. Yes. Bosta. Turn your backs. Oh, fuck. É engraçado, tipo, se você tá de disguise, tu fica parado e finge que o maluco é um urso marrom. Ele fala, bom, você está parado e não está correndo, você é do meu time. Fique mais um pouco e tome uma xícara de café enquanto eu vou preparar um lanche de costas pra você. Isso é o que eu vejo. Não, 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 por favor, não. Vamos por ele não. Por que vai vir um cara ali do túnel? Oh, o que eu tenho, Sage. Ele está vindo mesmo, ele quer realmente me caçar. Ele quer me morrer. Porra de scout, vem me caçar, velho. É lógico, ele está putaço. Tu tem noção de levar, tipo, acho que foi três click stab que eu dei nele já. Sim, ele está gravando. Sim, ele está gravando. Não. Olha o... Soldier Futanari morreu. Oh, cheez. Eu tiro o cloak perto dele só para irritar. Ah, pegamos o ponto. Vou ter que jogar de agora outra coisa. Oh, cheez. Alert. O ponto de controle está sendo contestado. Perdemos. Perdemos. Eu não consigo enxergar o ponto. Então pra mim é bem whatever mesmo. Perdemos. Perdemos. Not yet, my friend. Tá, três de vida. Eu morri. Perdemos. Boa. Boa. Desboa. Vai. Alol. Ele errou os primeiros tiros. Ele errou quatro tiros em mim. Oh, what? Não é. What? Eu estou usando essa porra. You what might? Estou podendo segurar a tiro. That's good. Isso é. Vamos esfarçar de Demoman. Vamos ver o que vai dar. Essa bosta. Essa aqui de Heavy e Soldier é muito boa. Porque a maioria deles não pegam essas esfarças. Tem um paro ali. Vamos passar reto ali. Hum, ele está vindo? Vamos subir aqui. Vamos ver o que vai dar. Oi, paro. Eu sabia que você ia virar de costas. You always do. Tem um Heavy ali. Tem um Heavy aqui. Tem um Heavy aqui. Alarque. Ah, não. Meu Deus, por favor, não. Ah, eu errei. F*** isso. Hmm... o Scout tá lá. Oi, para. Não me viu? Beleza. Hum, quanta gente ali. Esse HP. Só pra misturar. Medic, medic, medic. E o scout ali ainda? Quanto scout, velho? Não quer muito. Tipo, tem dois, mas eles são rápidos. Eles dão um tiro e correm. E tipo, isso faz parecer que tem um tipo... Uma colmeia de scout. Eles ficam zumbindo enquanto correm. Ele tá com low life, né? Cadê ele, mano? Ah, ele passou por mim, eu nem vi. Ok. Isso não é bom. LOL, valeu, você me salvou. Só para. Deve ser o Musica. Musica. Medic! Someone's mad. Ele foi de fire. Someone's mad. Please kill him. Eita, descartado. O non-item is acquired. Ué. Ok, né? Sei lá, mano. Parece o item descartado. O Musica tá no spawn deles. Vai, Musica. Ele é o Pyro Bill. Alerta, o ponto de controle está sendo capturado. O Pyro Sawat. Bosta. Vamos passar de scout. Nós temos perdido o ponto de controle. É que eu tô acostumado a não poder, tipo, eu ter que ficar spamando a Mini Cancer e eu não lembro como faz. Grave. O nome. Viu? Eu prefiro que gosto de scout. Eles são muito rápidos e não conseguem matar eles. Aquele pára me matou. O spawn é o mais fácil de se matar, Chico. O problema mesmo são spas, porque eles possam o relógio que ele tá usando. Ou então... Pyros. Que atrapalham o culto eles. Tu diz... Tu diz o fantasma nobre anti-frames. The Flamethrower. Ou eu chamo de Particulus Cannon. Canhão de partículas. É tanta partícula que você não perde frames. You lose everything. Thanks for the life, mate. Vamos fingir que eu tô saindo do spawn e tem um Pyre aqui. Supostamente ele virou de costas pra mim. E supostamente vê o scout subir na escada logo bem em seguida. Ele morreu. Matou. E levou um Trick Stab. Não, por favor, Deus. Não. Olha lá. O que é isso, velho? O cara começou ali a... Oh, shit. Tem um Pyre na casinha da esquerda. What? What my... Ah, ele me deu um crítico. Eu não acredito nisso. Ele me deu um crítico, cara. Tu tem noção disso? Overtime. Vamos pegar o TP? Vamos ver o que tem ali. Caraca, que TP fuleiro, mano. Deixa meu TP em paz. Seu teleporte é uma vida batata, velho. Eu sei. Ele quebrou. Ah, não, pera. Quebrou não. Não, cansa. Ah, how the fuck... Ah, Pyros. Vai ganhar a mão. Ele deu o Taunt. GG.